Eu acho que a do Mano Brown que eu fiz, acho que é a clássica que todo mundo gosta, todo mundo fala pra mim, né? Dizem até que é uma das melhores entrevistas do Mano Brown, né? Eu acho legal, assim, as pessoas até hoje lembrarem disso, né? Mas eu gosto de uma, assim, eu gosto dessa do Mano Brown, gosto da Coimicida, que foi muito, muito legal. Uma com o Black Alien. Puta. Acho que foi bem interessante porque o Black Alien tinha acabado de, vamos dizer assim, retornar. Sim. Pra suas atividades musicais, né? Lançando ali os seus discos, né? E tava numa fase ótima, né? Não só na música, mas pessoal, ele tava muito bem, né? Muito contente com o que tava fazendo ali, né? E eu acabei pegando a entrevista e falei, eu vou tentar levar pro outro lado. Até porque ele já tinha dado umas outras entrevistas falando mais da questão pessoal dele, da carreira, de todas as coisas que aconteceram com ele aí no decorrer, nos últimos anos, né? E foi um papo tão bom que a gente falou de cinema, a gente falou de música, a gente falou de política, né? E acabou não indo muito pra questão pessoal dele. Então foi uma entrevista que eu vi como especial porque ele se sentiu muito à vontade, até porque geralmente as entrevistas que ele dava, as pessoas procuravam mais falar, né? Sobre a parada dele. Sobre a questão pessoal dele e tal, né? Então foi legal, me marcou por conta disso, assim, ele até me agradeceu depois, assim, pelo papo, né? Isso foi... Essa eu lembro bem, você começa jogando xadrez com ele. Sim, sim. Por causa da capa do segundo álbum, né? Que é baseada no sétimo selo. O filme sétimo selo. É interessante que eu falei, que eu pegava uma referência de alguma coisa, mais cabeçuda ali, e tentava colocar numa linguagem mais acessível pra galera entender o porquê daquilo, né? Então tinha muito disso. E ele falou do primeiro disco dele, Babylon Bagus. Eu tenho um CD, que é um CD digital, que nem ele tem, mas eu tenho, que é o do single do Babylon Bagus. Caralho! Até brinquei com ele, falei, ó, se você quiser, sinto muito que esse é meu, não vou te dar não, você não tem problema seu. Ele autografou? Ele autografou esse aí? Caraca, que foda. É, e foi uma entrevista que eu considero, assim, que foi bem legal, assim. O Babylon Bagus é foda. Cara, pra mim tem uma edição que é o Jorge Ben com o Happy Hood na capa. Então, fora de entrevistar o Jorge Ben, que só por isso já ia zerar a vida. Mas causou que nessa edição eu consegui fazer um trampo, assim, inteiro na edição, falando sobre a influência da música. Então, tem o Mano Brown falando ali em alguma coisa, mas tem, por exemplo, o baterista do Marvin Gaye falando como que o samba influenciou a produção do disco do Marvin Gaye. Que foda. E tinha tido um encontro de DJs brasileiros e gringos com bateristas brasileiros e gringos, feito pelo Red Bull, que se chama Brasil in Time. E aí eu fui nesse evento, entrevistei esse baterista, entrevistei bateristas brasileiros, e eles falando como que o samba mudou a produção da música black americana, com a batida fora do tempo, com um tempo diferente, como isso influenciou lá. E como a gente depois estava sendo influenciado pelo rap, a música americana, e estava voltando. E como o rap tinha sido influenciado pela música negra americana, que tinha coisas do samba. Então, nessa edição eu falo sobre o beat, tinha um grupo de beat, chama Beat Choro, que fazia chorinho com o rap. Essa edição eu falo da matéria do Spine Truth, que foi o primeiro grupo, antes do Happy Hood, antes de todo mundo, a fazer a junção de rap com samba. Eu falo do lance do drum bass com rap. Aí eu entrevisto a África Bambata para falar sobre se o funk é uma música do hip-hop ou não. Então é uma edição que eu consegui fazer várias entrevistas, meio que falando sobre essas misturas de influência e tal. É uma daquelas edições especiais, assim, que deu para fazer muita coisa e juntar... Meio que toda a edição inteira se conversa, assim, as matérias e tal. Que foda, cara. E falando dessas influências muito foda que a gente tem na música e como ela vai e volta, sabe? Às vezes a gente está achando que está sendo influenciada por uma coisa americana, mas você vai olhar lá, essa coisa americana foi influenciada por coisas brasileiras. Sim. E quando a gente fala de música, o Brasil é muito foda. Pô, não é à toa que, se eu não me engano, me corrija se eu estiver falando merda, mas o Mad Villainy foi quando o Mad Leap, ele veio para o Brasil, né? E ele ampliou muita coisa brasileira. Dizem que ele comprou uma loja inteira de disco. É. Ele fechou e falou, dá tudo. O cego aí pegou tudo. E só tinha disco que valia 30 mil dólares. É isso, cara. Tanto que tem mais disco brasileiro da Bossa Nova no Japão que no Brasil. Tipo, os caras vinham mesmo para cá e fechavam lojas. É, o Brasil exporta muita coisa boa, né, cara? Ah, nessa mesma época tinha saído o disco do U.I.M. Ah. Tá ligado? Então, tipo, juntou também isso, assim, ficou muito legal.